MÚSICA E ora boas, pessoal, aqui fala o Tim Meio e estamos com mais um vídeo. Pois é, manos, hoje estamos aqui para trazer um multivlog ao canal. Sei que já não se empaia há 3 dias, não é porque eu não tenha querido, porque simplesmente eu não fiz nada nesses 3 dias para poder trazer aqui ao canal. O que é que hoje nós vamos fazer, manos? Hoje nós vamos aí fazer umas cumpridas. Quero ver se já trago pelo menos a minha web para casa, que é uma cena muito importante, pelo menos para mim, para gravar os meus vídeos, porque me ajuda bastante no que toca a feedback. Eu tenho gravado também alguns vídeos agora com vocês. Não sei se vocês têm reparado, tenho feito um grupo na Steam. Basicamente tenho convidado o pessoal do grupo da Steam. Quem se quiser pode se juntar ao grupo da Steam. É só meter em grupo, procurar grupo. Esta é Gull, te metem-se lá e quando eu vou gravar eu convido. Hoje já gravei aqui bastantes vídeos, gravei 5. Não vos vou mostrar, só estou a dar spell do jogo. Não vos vou mostrar nada do vídeo, como é óbvio. Bem em jogos novos, vocês não conhecem. Muito divertidos ao canal. O exemplo disso vai ser o vídeo que vocês já viram hoje. Quem não viu, vá ver mesmo. Vou-vos mostrar aqui a miniatura que eu fiz. Foi aqui com o RubaNation. O RubaNation. Nós vamos ao No Batalha em Gaia, entretanto. Era isso que eu queria dizer, que acabei perdendo a dizer tudo. Eu estive a fazer as miniaturas com o RubaNation. Este vídeo foi o vídeo que saiu às 19, não sei se vocês viram. Está muito épico, muito épico. Estou-vos a falar a sério. Passem por lá, vejam, deem uma oportunidade. E agora eu vou então vestir-me. Estou com estas calças ainda de fato de treino. Vou-me vestir e vou sair. Não vou sozinho, vou com o meu padrasto, mas não vou filmar a ele, como é óbvio. Vou sair e vou em direcção ao No Batalha a Gaia. Tenho de ir ao No Batalha e tenho de ir ao Gay Shopping. Tenho de ir a Suzy Cities, porque no Gay Shopping eu vou à loja da Apple. Encomendar uma Blue Yeti também, finalmente. Depois vou precisar também de comprar um suporte. Mas eu acho que dá para adaptar aqui este candeiro. Estão a ver. Tirar aqui este tabajur e pôr aí o Blue Yeti. Mas é basicamente isso. Venham comigo e vambora. Debatemos qualquer tema, o tom de um bom vinho importado, meu Deus. Não sei se penso demais. Mas sei que pego e pergo, menti sem desejos carnais. Cada livro a sua história, sem nada interessante. A tua história tem interesse além da capa e o terçante. És perfeita com defeitos que tu sabes assumi-los. És desfeita e feita sem preconceitos. Passar de um peito desfeito para saber construí-lo. É que destino quem se levanta dos que ficam insatisfeitos então. Deixa-me levar para o meu porto de abrigo. É. Não te vou julgar. Não. Não. Ovo para que eu te digo. E. Vou massajar. Teo. Vou buscar a minha web. Aqui eu vou buscar a web. Depois nós ainda vamos ao Gaias Shopping. Manos. Para deixar lá encomendado o meu Blue Yeti. Que eu calculo que eles não devem ter logo. Aqui não dão batalha. Eles não me dão a pagar nisso. Portanto não posso comprar aqui. Eu curto bastante esta loja. Eles não me dão a pagar nada para dizer isto. Mas eu acho que eles têm os preços tops. Por exemplo, esta web custa 60 e tal euros. Eles aqui vendem 80 e tal. Portanto, acho que é 920 ou uma cena assim. É da Logitech. Já sabem manos. Deixem o vosso gosto. E eu já volto a falar com vocês. Quando tiver a web. Ou cena simples. Até já. E bem pessoal. Já fomos ali ao Novatalho. Já deixei lá encomendada a minha web. Daqui a 2 dias está cá. Vou ter de vir aqui outra vez buscá-la. Mas eu já calculava que isto podia acontecer. Porque é uma web boa. Uma web tipo de 80 euros. E não devem vender assim tantas quanto isso. Não é? Pronto. E isso vai trazer o que para o canal? Basicamente vamos ter uma qualidade muito melhor de facecam. Porque a minha facecam nem é Full HD. É 720. Mas é um bocadinho é. Sou-vos muito sincero. É um bocadinho é. Mas de qualquer das maneiras. Isso vai melhorar muito. Porque vocês sabem que eu gosto imenso de fazer facecam. Acho que é importante até para interagir um bocadinho com vocês. Agora. Eu vou aqui ao Gaia Shopping. Deixar também encomendado. Eu calculo que não tenho. O meu Blue Yeti. E assim depois quando vier buscar alguma coisa. Venho buscar logo as duas. Ou seja. A webcam e o Blue Yeti. Apesar de serem sítios diferentes. É pertíssimo um sítio do outro. Dá-me jeito até. Que quando vier possa vir buscar logo as duas coisas. É basicamente isso. E eu ainda vou gravar agora quando falar dentro. Aqui à loja da Apple. Porque para quem não sabe. Para quem tem deciso. Quer comprar um Blue Yeti. E não sabe. Está a pensar de mandar vir. Ou coisa assim. Vocês podem comprar aqui em Portugal. Na loja da Apple. Que até julgo que seja dos que têm os melhores preços. Acho que custa 120€. Uma cena assim. E nas outras lojas normais. Agora aqui mesmo. Publicidade à parte. Nas outras lojas normais. É capaz de custar para aí 140€. É só uma dica para vocês. E é basicamente isso. Quando eu voltar lá. Eu já volto aliás. Quando estiver lá dentro. Por isso é. Mas eu batia na minha filha. Se ela fosse como tu. E bem mano. Já estou em casa. E agora sim. Eu vou-vos mostrar a tu. Aqui a minha câmera nova. Aqui a minha web. E o meu microfone novo. Como vocês podem ver. Olhem aqui. Ah. Que dizem. Mais alto nível. Não estão a ver. Vou já ligar a luz. Calma. E a minha câmera nova. Um microfone novo. Bastante bom aqui. Como podem ver. Não. Estou a brincar. Acho que já perceberam que estou a brincar. Não é. Não existe nada novo. Porquê mano. Porquê. Estou até cansado. Vão-me sentar aqui. Enquanto para falar para vocês. É assim mano. Eu cheguei lá. E falei. E pedi a minha câmera. Tinha lá. 150 mil câmeras. Mas não tinha a que eu queria. Portanto. O que é que eu tenho a fazer. Deixei a encomendar. Não é na batalha. Daqui a dois dias. Provavelmente vou lá buscá-la. A câmera para mim era a maior prioridade. Porque o microfone meu ainda dá. E não está nada bom. Mas. Desculpa eu ter assim. Mas também me consome. Porque eu levanto mais sete e tal amanhã. Mais manos. O microfone. Eu estive ali na net. E dá para ir buscar a Apple Store. Onde vai lá. E eu por acaso. Até foi uma padrasta que me disse. Que lá tinha uma Apple Store. Mas não tinha não. Tinha uma iStore. Não é a mesma merda. E eu pensava que era a mesma coisa. Mas não é. Não é. Porque lá não vendem tipo esses produtos da Blue. E essas cenas que vendem na Apple original. O que é que aconteceu. Não tem microfone. Vou encomendá-lo. E o preço que o gajo me mostrou para encomendar. É badacar. É 149. E não foi isso que eu tinha visto. Eu tinha visto. 114. Julgo eu. 114 no site da Apple. É 122 ou 124 dólares. Uma cena assim. Dava 114 euros. Mas pronto. Não sei. Vou ter de repensar nisso. Fiquei fudido. Porquê? Porque não fiz praticamente nada. O que saí de casa para fazer. Saí de casa. Ok. Fui ao Mac. É sempre positivo quando sei gordo. Terei uma fotografia com Ferrari. Quem me segue nas redes sociais. Viu isso. Obviamente. De certeza. De certeza que viu. E achou. E disse review em breve no canal. Mas posso-vos mostrar o que é que eu estou aqui a fazer agora. Ao menos para vocês verem alguma coisa. Estou aqui a sacar. Jogos. Como vocês estão a ver. Este plugin que vai vir aqui ao canal. Grande obrigado já. Antes de mais nada. Para a Kinguin. Já sabem. Tem o link aí na descrição. Porquê? Porque são eles que me providenciam. Bah. Oferecem. Estes jogos para trazer para o canal. E isso é uma cena épica. Sem eles não seria possível o conteúdo. Também tive a gravar um jogo diferente hoje com o Ruben. Também. Que é um jogo que se chama ALF DEAD. Como vocês vão ver aqui. Este jogo é um jogo novo. Mesmo seu. Este mês. IA. Mas pronto. Está aqui ALF DEAD. E também deram-me outro jogo também. Que eu pedi. Aliás. Eu pedi outro jogo. E deram-me aqui. O Shark Attack Deadmatch 2. Que eu devo gravar um videocito pelo menos dele. Porque acho um jogo bastante interessante. Está aqui também. Shark Attack. Acho que vocês vão curtir bastante. Porque é tipo. É um FPS online. Só que a metade dos players são tubarões. Outra metade são. Acho que é assim que funciona. Ou são todos os mergulhadores. Tendo fugir dos tubarões. E matar os outros mergulhadores. É uma cena bacana. Pronto. E eu estou-vos a dizer. Acho que vocês vão gostar. Praticamente de certeza. O que é que eu vos posso mostrar mais aqui hoje. Chegou isto aqui. Posso-vos mostrar também. Antes de andar no livro. É esta desarrumação de merda. Porque está aqui um roda-roupa. Que eu tenho que meter para lavar. E alguma. Dobrar. E meter em cima daquela cadeira. Que é aqui. Esta cadeira aqui. Está assim. Destinada só para isso. Pelo menos para agora. Ok. Chegou isto. Chegou isto. Yeah. Uhum. Não mano. Eu não utilizo chapéus. Como é óbvio. Vocês sabem que eu não utilizo. Utilizo quando é para dar tanga. Mas chegou este chapéu aqui. Bastante bacana. Dos FNAC. Que foi de uma competição que eu vou há um tempo atrás. Que é. Que pronto. E foi a tal cena. Que eu quis. Tentei ganhar uma cadeira. Não sei se alguns de vocês já acompanham o canal. Desde essa altura. Se já acompanham. Eu não consegui ganhar a cadeira porque acabou o stock. Mas vocês apoiaram-me bastante. Eu tive 400 e tal registros pelo meu link. E até consegui dinheiro para um portátil de lá. Apesar de que o que eu queria era a cadeira. Não é? Agora já temos aqui a nossa. Alpha Gamer. Já não preciso da cadeira para nada. Mas pronto. De qualquer maneira vocês apoiaram-me bem. Nesta altura. E chegou agora aqui destas cenas. Porque eu também mandei vir algumas coisas destas. Nada a ver com a cadeira. Porque aquilo tinha vários tiers. E podia escolher as x coisas de cada tier. Não importa. Mas assim. Chegou aqui este chapéu. Também estou à espera de outra encomenda. Que é uma cena para os comandos da PS4. Eu vou vos mostrar. Tipo imaginem. Estou a ver aqui. Os comandos. Basicamente é uma torre onde vocês os podem carregar. Porque isto é bom para vocês carregarem. E tentar ligar este cabo. Aqui e tal. E ligar o comando. Isso é grande poderidão. E aquilo era tipo uma torre. Então ficava lá. Tipo uma cena com acrílico. E isso. É bonito para os comandos estarem lá. E ao mesmo tempo carrega-os. Acho que não os posso dizer mais nada. Hoje não é interessante. Foi um bocado merda isso. Foi um bocado. Também estive a ver umas chapatilhas. Eu queria comprar umas chapatilhas. Não filmei isso para vocês. Porque acho que não havia necessidade. E fiquei também. Tenho de confessar. Que fiquei um bocado aziado. Com esta situação toda. Porque eu tinha mesmo a ideia de. Se não trouxesse as duas coisas por acaso. Ou pelo menos trazer uma. E na pior dos cenários. Se não trouxesse nenhuma. Ficar com as duas tratadas. O que acontece é que o microfone continua sem estar tratado. Ai nossa senhora. Mas uma coisa positiva para vocês. Eu vou cortar o cabelo quinta-feira. Já está marcado. E quinta-feira vou cortar o cabelo. E vou trazer um vídeo para vocês. Eu vou cortar o cabelo. E além disso vou trazer também um diário. Que não é diário. Porque não sai todos os dias. Mas pronto. Vou trazer um ulti-vlog. Quando for cortar o cabelo. Mas não vou mostrar no ulti-vlog. A cortar o cabelo todo. Porque isso vai ser um vídeo extra. Que vai sair no canal. A cortar o cabelo todo. Portanto acho que faz sentido. Não ser um ulti-vlog. A cortar o cabelo todo. Estão a entender? Fez algum sentido. Manos. Quero vos agradecer mesmo. Do fundo do meu coração. O apoio que vocês têm dado nesta série. Em todos os episódios. Temos chegado a 600. 700 gostos até aliás. E alguns. Os mais fatelas. Temos 500. Que para mim é um fucking awesome. Ter 500 gostos nisto. Espero que vocês apoiem mesmo. Espero que vocês deixem o vosso fantástico gosto neste vídeo. Peço desculpa não ter feito aquilo que eu queria fazer. Na realidade. Pronto. Se é porque foi isso que acabou por acontecer. Mas espero também poder contar com o teu gosto. Se estás a ver este vídeo. Se não estás subscrito. Subscreve-te. Se gostas deste vídeo. Comenta aí. Que é uma cena muito importante de comentar. E é basicamente isso. Eu esforcei-me ainda para trazer este vídeo. Vejo eu. Agora o que é que eu vou fazer. Eu vou-me deitar aqui um bocadito. Manos. À espera que a Érica chegue. Porque eu também quero falar com ela. Não é como é óbvio. Acho que é normal. É a minha namorada. Quer-se falar com essas pessoas. Quer-se falar com a minha namorada. Acho que é normalíssimo. Mas estou cansado. Porque me levantei muito cedo. Por conta que também me deitei muito cedo. Eu tenho tempo para ir à meia-noite. E acordei às sete e meia da meia. Estou cansadito. Era só para agora descansar um bocadito. Deitar-me aqui. Ou na sala. Não sei. Durante algum tempo. Durante para aí meia-horita. Uma-horita. Até a Érica chegar. Quando a Érica chegar vou falar com ela. Depois à noite. O Night vai fazer live. Eu vou editar os vídeos. Porque eu tenho muitos vídeos. Manos. Tenho mesmo muitos vídeos. Só não os mostro. Porque é grande a spoiler. Vocês já devem ter mostrado no princípio deste vídeo. Quando estava a gravá-los. Mas. Tenho muitos vídeos para editar. Seis vídeos acho-vos para editar. Porque assim deixa reanalisado toda noite. Como é que assim. Não é assim grande coisa. Não é mau. Mas também. Portanto. A reanalisar de noite ajuda-me bastante. É basicamente isso. Manos. Já sabem. Deixa o vosso gosto. Favoritem. Partirem com os vossos amigos. Daqui foi o Ultimate. E agora antes de descansar ainda vou editar este vídeo. Por isso. Até para a próxima vídeo. E fim.